Oi, eu sou o namorado, eu sei que vocês estão cansados de me ver, mas antes de começar o vídeo, passa no canal do dono dessa incrível animação Deixa o like, inscreva-se no canal dele e bora pro próximo canal, que é o nosso canalzinho aqui Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, deixa o like para ajudar o nosso trabalho de dublagem Fui! Ah, mas que droga, não tem nada pra assistir Esse homem é que tá em toda parte Ah, eu lembro que na última vez você perdeu pra ele, que fracasso E ninguém ganha ele numa batalha de rap, ele é muito bom, puxa Claro, amor, ele saiu com minha filha hoje Eu conheço alguém terrível para ruinar o relacionamento deles Tricky, o jogo está em suas mãos Bip Namorado Ah Cai, namorado Ah, cadê eles? Que que esse cara? Eu sei lá, não conheço Mas vamos despistá-lo Eu vou matar você Namorado Apareça Pico? Bip Vem lá, pico Vem lá, pico Aí estão vocês Vem lá, pico Os problemas não seriam resolvidos sozinhos! Pois é! Escolho você, caixa de som! Bota pra morrer! Bip, vamo cantar! 3, 2, 1, já! 3, 2, 1, já! 3, 2, 1, já! Seis control! 3, 2, 1, já! Música 3, 2, 1, já! 4, 1, já! 5, 2, já! 6, 2, 1, já! Ah, eu fui derrotado Boa, vocês arrasaram Boa, gostosa, me dá um abraço Cadê o meu abraço? Droga, Triki Vacilou Coitado, meu namorado Maguei, ele abracei o pico Enfim, galera As últimas pessoas que comentaram No último vídeo da Larimir Ela está muito feliz com seus comentários E se vocês quiserem que seus comentários apareçam Na próxima dublagem, comenta aí Fui!